Olá galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo nós iremos falar sobre um aplicativo que vai te dar a possibilidade de verificar quem está acessando a sua rede Wi-Fi de uma maneira extremamente simples, ok galera? Se você gostar desse vídeo, clique em gostei. Se você não é um assinante, clique em inscrever-se e ative as notificações para estar assistindo nossos vídeos toda semana aqui no YouTube. Bem, para verificar quem está acessando a sua rede Wi-Fi é bem simples, basta entrar nesse aplicativo e após aparecer o nome da sua rede Wi-Fi, aqui você toca em Rescan para ele fazer uma varredura de todos os dispositivos que estão conectados aí na sua rede Wi-Fi. Depois que ele identificar os dispositivos que estão conectados à rede Wi-Fi, eu posso fazer o bloqueio desse dispositivo utilizando dois métodos, um com root e outro sem root. O link do vídeo onde eu ensino a fazer isso vai estar aqui na descrição desse vídeo. É bem simples, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Então galera, é muito legal esse aplicativo, super leve e prático. O link vai estar como sempre na descrição do vídeo para você baixar no seu smartphone. Fique com Deus e nos encontramos em breve no próximo vídeo. Um abraço!